Movimentações políticas nos Estados Unidos, movimentações políticas aqui no Brasil, falta um mês para o início das campanhas eleitorais por aqui, até o dia 5 de agosto, partidos e federações vão poder realizar convenções para deliberar sobre coligações e escolher candidatos e candidatas aos cargos. A Beatriz Manfredini tem mais detalhes para nós, Bia. Pois é, Lívia, a campanha começa oficialmente daqui a um mês, no próximo dia 16 de agosto e a partir dessa data, então, é um momento em que os candidatos poderão fazer carreatas, passeatas nas ruas, participar de eventos, né, conversar ali no corpo a corpo com as pessoas, os amplificadores de som, carros também de som, tudo isso a partir do dia 16 de agosto. Mas até lá há algumas restrições, né, existem algumas restrições, isso porque esses candidatos ainda são pré-candidatos, não estão registrados, não estão oficializados, por isso que a gente chama esse período de pré-campanha. Então, o primeiro que a gente tem agora, né, de próxima etapa, são as convenções, como você comentou, que começam no sábado, dia 20 e vão até o dia 5 de agosto e depois os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar, ou seja, oficializar as chapas, né, oficializar os candidatos a prefeito, vice-prefeito e também vereadores, que são os cargos que nós escolheremos no pleito de outubro deste ano. E aí, então, termina o prazo de registro no dia 15 de agosto e exatamente no dia seguinte, dia 16, começa a campanha com tudo isso que a gente comentou. Até lá são diversas restrições, como, por exemplo, os pré-candidatos não podem participar mais, neste momento, de grandes eventos com inaugurações, por exemplo, os sites das prefeituras e também das câmaras legislativas das cidades também precisaram se adaptar, porque os sites não podem promover ali o candidato. Então, as notícias desses sites, que são públicos, também estão seguindo uma regra diferente. Então, uma série de restrições até o dia 16 de agosto. Depois disso, a coisa muda de figura. A partir do dia 16, a campanha fica liberada até o dia 3 de outubro, exatamente três dias antes da data marcada para o primeiro turno, que ocorre no dia 6 de outubro. Depois, o eventual segundo turno ocorre no dia 27 de outubro, ali no mesmo mês. Outras datas importantes, para a gente citar aqui na nossa conversa, que estão para chegar, por exemplo, a exibição da propaganda eleitoral gratuita, que vai começar no dia 30 de agosto e também vai até o dia 3 de outubro, no caso do primeiro turno. Já no caso do segundo turno, ela fica entre 11 e 25 de outubro. Também tem aquelas datas em que eleitores e candidatos não podem mais ser presos, a não ser em flagrante. Para os candidatos, essa data começa a partir do dia 21 de setembro, então 15 dias antes do primeiro turno. E para os eleitores, começa a partir de 1º de outubro, cinco dias antes do primeiro turno, o calendário eleitoral aí ficando cada vez mais pertinho de nós, Lívia. Sim, sim. E você com ele na ponta da língua. Muito obrigada, viu, Beatriz Mafredini? Bom trabalho para você até já.